Música A sub saiu Se vier por lá de cá vai ter Lá para que lado eles foram ainda Teve um dos deles que Tava vindo a peça Tipo de história Eu fui afobado Vou olhar para o vidal um pouquinho Olha que tá cheio de gente aí Ele tá atirando A doidada Agora o zumbi correu para lá Tava agachadinho Parou Tô vendo barulho de H1 agora chegando Cobre suas costas aí Viu Miss Deitei Agora chegou H1 Cuidado Cuidado Miss Vou tentar me aproximar A mais A mais Problema 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 Agro 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 Tô ouvindo Tô ouvindo não Pois eu tô ouvindo a cor e os aldeus Quarta coordenata Exato Ah tô vendo Tô vendo Agora tô vendo Ele tá sobrevorendo O carro Quarta coordenata Nossa Caiu H1 Sério Sim Não dá pra me ver daqui não Ele sumiu pra mim Opa cara, eu tô a 4 mil metros daí Pra mim ele, ele, eu não tava vendo meu Miss Eu vi o barulho agora do, da explosão Ele caiu Ele sumiu pra mim Eu vi o barulho agora, eu vi o barulho Eu vi o barulho agora, eu vi o barulho agora Os caras falando dele é burro Então foi o piloto O piloto novo Tô vendo a fumaceira do helicóptero O chão O salão Correando aqui Como é o calão Aqui O barulho O barulho Vamos lá. Vamos ver se eu vejo infeliz por aqui. E aí, quer dizer alguma coisa? Estou chegando aqui onde o atirador estava. Espera aí que eu estou vindo com cautela. Estou exatamente no local. Estou vendo o atirador. Estou vendo o atirador. Headshot. Estou vendo o atirador. Estou vendo o atirador. Ok, me dá uma cobertura. Vou pegar o sniper dele. SV de camo. Pegar sangue. Mantimento. Esse carro está lock? Parece que está. Deixa eu ver o GPS. Também não vou demorar muito aqui. Eu estou olhando se tem gente ao redor aqui. M41CCO. Ele está na chave. Ele estava com... Olha, deu respaldo no BB perto do carro. Deve ser seu. O RANVI está bom. Cadê o sueco? Para eu ir pegar o sueco. Vou te pegar aí, Miss. Fica bom. Deu tudo certo, né? Sim, trabalhando o certo. Daquele jeito. É faca na caveira. Eu estou lembrando do desesperado que eu levantei sem querer. Porque eu vi na perda e não levantei, não. Meu corpo que levantou. Eu fico logo agoniado, não é, Miss? Eu vou ouvir o desgraçado de apertando um Z e ela não deitava. Vamos lá resgatar o sueco. Vem, 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 vem. Ele só matou um cara. Vem, vem, vem. Rápido. Não quer, não quer deixar eu entrar. Está zoado. Mira, mira na porta. Rápido. Está zoado, Castel. Deixa eu sair. Entra no carona, entra no carona. Vai, entrei no beck. Estava fugado. Valeu. Vou pegar o sueco agora. Acho que o sueco está aí e fiquei. Deixa eu ver aqui. Vou dar o estado. Marcar a coordenada com ele aí. Então é aí, pessoal. Mais uma missão cumprida aí. Valeu. Dá aquele curtir aí se gostou do vídeo. Se gostou da missão. Se inscreve no canal aí. Participa aí da promoção. Jogo grátis aí. Então valeu. Até o próximo vídeo. Com a Miss aí. Dá um alô pro pessoal. Miss. Dá um salve aí. A Miss lá na retaguarda. Dá um salve aí, Miss. Valeu aí, gente. Falou, pessoal. Vamos agora a operação resgate, o sueco. Vamos resgatar agora o São Tizum. Lá em... Lá em Xerra. Lá em Xerra. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti